Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje que estou a fazer aqui o quê? Hoje vim ajudar o meu amigo Rafael. Vim da África. Twins! O amigo Rafael está a gravar o quê? Está a gravar aqui o bonito, o estrondoso, o espetacular Lex RC300H. Vim ajudar ou vim desajudar? Vim ajudar, vim ajudar. Como é que é, seguidores do Google Car Online? Está tudo bem. Eu acho que está tudo bem com eles. Aqui a máquina a gravar. O que é que vocês acham? Muito bonita. O que é que vai acontecer hoje, Rafael? Ora bem, hoje... Tens tudo para gravar, não é? Tenho tudo para gravar. Isto é quase um backstage das gravações do Rafael Agregal no YouTube Channel. É engraçado. É quase um... Estamos a sentir bem. Isto é todo o gear que eu não tenho. Que é gimbals, estabilizadores, calhas para fazer sliders. Tem também ali por baixo de certeza um drone. E tem uma manta. Porque estamos em Sintra e normalmente faz... Faz frio, não é? Tem lentes e tem tudo. Bem, portanto, agora o que vai acontecer é... Este Nino vai gravar aqui o carro parado. Sim. Estão a curtir. Estão a achar uma da graça. Temos um walker. Temos um walker. É uma nova categoria de... Temos um walker que faz... Curioso. Faz... Faz parques de estacionamentos. Eu sou o campeão do mundo em parques de estacionamentos. Faz paralelos, faz perpendicular, faz em espinha. Em espinha. Eu sou fortíssima em espinha. Eu triplo salto em espinha do... Chega a passar 300. Olha este Nino. Olha-me bem a qualidade do menino. Olha lá. Muito joelho. Tem muito joelho. Isto é uma espécie de Macarena. A gravar com esta velocidade. Olha lá. Uou! Uou! Ali muito joelho. Espetacular. Portanto, informação aqui de hoje. Não basta só ter equipamento. É preciso também a técnica. O foco. A determinação. O espalho. Ah! Quase. Era lindo. Eu ao pequeno vinha... Vinha a solitaria na minha moto e vinha a pensar numa coisa engraçada. Que é... Temos ambos... Dois veículos. Vou pôr aqui que é para vocês verem os veículos. Tenho dois veículos. Temos dois veículos japoneses. Ele tem um híbrido de motorização. Eu tenho o quê? Eu tenho uma híbrida de utilização. De cá vou deixar-me destas frases de Gustavo Santos e dedicar-me mais aos carros. Vai gravar interiores. O interior é sempre um desafio, não é, Rafael? Pois é. Porque temos muita luz cá fora e pouquíssima luz lá dentro. Portanto, vamos puxar pelo iso. Vou tentar não puxar pelo iso. Não vai puxar pelo iso. Isto está tudo em manual. Isto é assim. A antiga? É. Isto é tudo em manual. Se querem uma boa filmagem, tem que estar tudo em manual. Tem de ser vocês a controlar tudo. Portanto, aquelas câmeras de point and shoot. Tipo esta GoPro que eu estou a gravar. Não, a GoPro até não é má. É péssima. Estou a brincar. Não é. Enquanto vemos ali rabo de Rafael, um bom rabo, é um rabo que pode falar aqui um bocadinho de um carro elétrico. É um carro de tração traseira. Já ia dizer integral. Eu não estou a fazer minha review, portanto pode ser aquilo que eu quiser. Saídas de escape. Verdadeiras. Estão a ver? Não são aquelas que metem lá um bocadinho a embelezar. Depois não só olha e está lá um bocadinho de plástico a tapar a saída. Depois temos uma bagageira, ainda generosa, de 340 litros. 340 litros. 340 litros. Olha para isto. Cabe um capacete, uma mala, outra mala, um cobertor. E ia sobrar ali espaço para mais um necessaire. Vou gravar eu agora. Estou aí em casa. Está bem? Até já me deu os calores e tudo. Já tive de ter a casar. Está doido? Vai. Vai. Vou agarrar aqui nisto. Até com as duas mãos. Olha, como é que eu opero isto, Michel? Vamos arranjar um enquadramento primeiro, não é? Vamos arranjar um enquadramentozinho. Um bocado vi que era mais ou menos aqui. Excelente. Trabalho de casa, percebem? Pronto. Vamos trabalhar aqui muito nesta área, não é? É aqui assim. Eu vou estar aqui. Ok. Ao lado do carro. Acho que basta mesmo estar assim a segurar como se fosse um... Um mastro, não é? Um mastro. Uma coisa imponente. É assim. Vocês para não se esqueçam de ver como é que isto ficou no canal dele. Está aí em baixo o link na descrição para o canal dele ou para o vídeo. Ainda vou decidir o que é que vou pôr. Se vou pôr o link do canal ou o link do vídeo. O que é que preferes? Não sei. Pronto. Vou pôr o link do canal e depois vocês procuram. O canal. Chafurdem lá no meio dos vídeos todos que ele tem. Tem para aí três. E... Vou pôr o link do canal e depois adotar um bocado dizer. A minha incrível vida... Incrível! Incrível! A minha incrível vida de fim de semana com o copé de Alexis. Isso é grande a título. Não é? Não. É grande mesmo. Agora vamos gravar a parte de interiores do Rafael a conduzir e a debitar quantos cavalos coisas que têm. E... O que é que vais dizer mais, Rafael? O que é que vais dizer mais? Agora vou dar-vos a experiência de condução. Ok. Vamos ver como é que é a experiência de condução. A experiência de condução. E eu vou ter que gravar com aquela câmara o Rafael a conduzir e a debitar a informação. Duas coisas ao mesmo tempo. Prova que os homens são capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Claro que são. Claro que são. O que é que eu vos posso dizer no interior deste carro? É sublime. É uma palavra que não é todos os dias que eu uso. Mas a verdade é que é mesmo isso. A qualidade de construção dos Lexus são uma coisa por demais. Por duas razões principais. Primeiro, porque é uma coisa cultural do Japão. O japonês gosta de fazer as coisas com calma, com paciência, como deve ser, porque é suposto durar para uma vida. Segundo, porque a Lexus tem uma técnica, não sei bem se é assim se diz, de construção e de fabricação que é de outro nível. que é Takami ou Takumi ou Tatani. Não sei, é o nome japonês que eles têm. Enfim, a direcção é muito fixe. É pinhão e cremalheira, eletrónica, elétrica, não sei como é que se diz isso. É pinhão e cremalheira, é hidráulica. Minha bem que é pinhão porque temos agora o nome natálico. Essa é boa. Quero desde já, estás a gravar. Quero desde já, agradecer ao Hugo e agradecer a vocês todos que estão aí desse lado, aos subscritores do canal, pelo apoio que têm dado e pela ajuda que Hugo me está a dar aqui hoje, porque se não fosse ele, ia ser se calhar muito mais difícil gravar o episódio. Pois vai. Porque eu posso fazer muita coisa, mas ainda não consigo trazer cartões de Mario para o menino. Não, eu tenho ali outro. Tanto mais do que isto eu não consigo fazer nem por ti. Mas o outro que eu tenho ali não posso mexer nele, que era um trabalho que eu ainda não fiz. Opa, claro então. Então não posso... Olha aqui. A complexidade de coisas que eu consegui fazer para a gente ter esta camerazinha na coisa apanhar ali o pó pó. Parece um empreiteiro, é visto. E agora vou pôr outra no capacete. Vejo, é... ela tem muito jeito para isto. Siga o canal dele, é muito bom. CaraOnlineTV. Cala-te. 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 Legenda Adriana Zanotto